O que é isso, Duda? O que é isso? Duda O que é isso, Duda? O que é isso? Os caras vendem no caminhão? Melancia vende no caminhão na rua? Não, tem um litíelat, tem alguma coisa, né? Aí eu procurei na melancia alguma coisa, o formato tá meio tombado, tem um risco só, né? Bateu tipo a raiz alguma coisa. Cresceu em cima da raiz? É, raiz não, ela dá, tipo, dá aquele escário, né? Deve ter enrolado em ela, né? Ficou uma marquinha. Desistiu. Desistiu. Não é pra mim esse bagulho. Não se mexe, não late. Não acha a cara dele. Não achou pra briga. Não tem cheiro. Não acha a cara dele. É. Nem a identidade. Não mentiu pra nada, ele caiu parado, morto. Não acha que? Oh, louca. É que as minas aí que você corta, você paga um pouco de pera. Só tinha essa. Aí fui no sapa, né? Fui ver o resultado da hora. Não acha que? Acho que é triste, né? Se faz morso. Ah, eu já fiz ela. Não.